Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Nazo Me Level Go Strike 2013 Super 11 Só lembrando que ele é mega super inscrito, já vem com aquele like no comentário do vídeo para fortalecer Bastante like, bastante comentário Clica no sininho para receber notificação de vídeos novos e vamos para mais uma partida aleatória hoje aqui rapaziada Dessa vez vamos jogar aqui com o time das meninas rapaziada, isso mesmo, vamos jogar com o time das meninas Versus, deixa eu ver contra quem a gente vai jogar Vamos jogar aqui contra o time Vamos pensar em um time aqui para a gente jogar rapaziada Vamos jogar contra o time do Edgar rapaziada É com o time do Edgar, vamos jogar contra o time do Edgar Só lembrando, bastante like, bastante comentário, clica no sininho se não é inscrito, se inscreve Vem para o vídeo aí rapaziada Lembrando que em breve iremos começar aqui o duelo dos inscritos 2021 Isso mesmo, então fique de olho aí que em breve já começaremos, beleza? Ah, que a gente não dá para alterar nada, né? O problema é esse, né? Tem que jogar do jeito que está, então vamos lá rapaziada Ai, apertei errado, velho, olha isso, apertei tudo errado, vamos lá Vamos de novo aqui Vamos nessa formação mesmo, então vamos que vamos rapaziada Vamos acompanhar essa partida aqui, tudo aleatório, né? Vamos ver aqui para o estádio aleatório e vamos lá Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim Mostrando a webcam, trazendo aqui, mostrando o rosto para vocês aqui Comentem, rapaziada, comentei que está sendo uma experiência nova E vamos para a partida aqui, vocês vão ver toda a minha seação aqui Tanto que eu fico bravo, velho Vamos lá Boa, e começa a partida Aí a bola já vem rolando, já vamos tocando a bola Chega aqui, eles não vão pegar a bola da gente não, velho Vamos que vamos Boa Ai, tô que errado Boa, demonstrada, já foi desarmada A gente já pega a bola e já vamos vindo pelo meio de campo Vamos deixando um para trás, deixando todo um para trás aqui, velho Aí, cara, bateu ruim Zona mortal 2 Já vamos de zona mortal 2, colocar pressão no Fox É presas da aranha, né? Garras da aranha, algo assim o nome dessa técnica do Fox E ele defende, já manda a bola lá na meio de campo A gente já rouba a bola é mais desarmado Vamos dar um carrinho aqui no meio do Ikinose A gente rouba a bola do Ikinose Já toca a bola na lateral e vamos partir para o ataque Vamos partir para o contra-ataque Vamos que vamos, time Caramba, velho Acho que ela não tem jogada combinada, então vamos chutar Mano, essa técnica é legal, velho Essa técnica do Fox é show de bola, na moral Essa eu gosto Eidega com a bola E o Eidega já toca a bola para o Roninjo O brasileiro Roninjo toca a bola, mas é desarmado Ace Graldo E a gente já rouba a bola do Roninjo Dejando o brasileiro para fora E a gente já toca a bola e passamos por todo mundo Vamos carregar mais um chute para cima deles A Ked vai precisar fazer jogada combinada, eu acho Não, então vamos chutar Furacão reverso E já vamos de furacão reverso Estamos colocando uma pressão no Fox Pesas da aranha E defendeu E o Fox defende O chute já tem da mágoa O time está aqui no meio de campo Com o Eidega Não pretendemos deixar o Eidega chutar, velho Então vamos fazendo a bola rolar aqui E a goleira taca a bola E a gente vamos saindo do gol Boa time, meu Deus do céu Já me assustei agora Então vamos partir para o contra-ataque Com a goleira de novo, velho Vamos tentar a terra Eu estou tentando a terra aqui, velho É jogada combinada nossa Não sei se... Ixi, eu acho que não é com ela Então aqui Hum, deu ruim Chute Pegasus Velho, eu não lembro as técnicas do time das meninas, velho Mas vou emendar Chute Pegasus Chute Floral V2, é isso? Então deixa a jogada combinada para essa técnica das duas, rapaziada Deixa o nome para essa jogada combinada das duas Aí o Fox defende Minha goleira ainda não chegou no gol, velho Isso para a gente é horrível Boa, roubamos a bola Ai, caramba, eu sei perto dela Vai, vai Ai, deu ruim Meu Deus do céu, ele pegou, velho Lembrando aqui que não tem Ai, caramba Boa, roubamos a bola Vamos fazer essa bola rolar aqui Que está complicado Boa, vamos time Faz a bola virar Ai, deu ruim Boa Recuperamos Ae, time Não, para trás não Olha, ela tocou para trás Aí complicou Lá veio Edgar Não vai Boa Dorme aí um pouquinho Edgar E a gente já rouba a bola Boa, vamos partir para o contra-ataque Agora é nossa vez Ai, ai, ai Sai de perto, sai de perto Caramba, velho Ele ainda pegou Harry Baby Harry Baby Não vai não Arte Ninja Vamos, vamos Alguém Alguém Faz a bola chegar Faz a bola chegar Boa É agora Contra-ataque Contra-ataque do time das meninas Vem, time Ajuda nós, time Boa Agora sim A terra Finalmente conseguimos Vamos ver se o Fox Vai defender esse chute Porque o Fox Está defendendo tudo ali no gol Presas da aranha E é gol E finalmente a gente abre o placar Finalmente Gol, gol Vamos para o time das meninas E vamos que vamos 27 do primeiro tempo Vamos tentar roubar essa bola Que a gente consegue E a gente consegue roubar a bola E vamos partir para o contra-ataque Quem disse que eu não vou chutar, hein? Nossa, a baixinha vai dribrando todo mundo Presas da aranha Ih, defendeu E o Edgar toca a bola novamente Edgar toca a bola para o Demonstrada Vamos, time Vamos, vamos Eita, rouba a bola dele, velho E ele não vai aguentar os... Pinguins Iperiai X Pinguins Iperiai X Boa, pelo menos a nossa goleira agora vai entrar no jogo Mãos invencíveis Mugenza Rando Vai segurar, não E é gol E empata a partida No final do primeiro tempo E o Diogo segue empatado Caramba, velho E acaba o primeiro tempo O Diogo segue empatado Caramba, vocês viram isso, velho? Vamos lá Vamos direto para o segundo tempo aqui Mas primeiro Deixa eu ver se dá para fazer algumas substituições Dá Vou por você Espera aí Eu sei que tinha uma gordinha que é goleira, não é? É, ela é É, ela é goleira Espera aí Tá Vamos por a Reika Agora só não lembro no lugar de que que a gente coloca ela, velho Eu não quero desmanchar a terra Certo? Vamos colocar aqui na linha Aqui tem técnica de linha Vamos colocar você na defesa Tá, vamos fazer assim Boa Eu vou colocar Vou inverter aqui, ó Vocês duas Vamos inverter as duas E beleza Vamos ver o que que deu aqui Tomara que eu não tenha desmanchado a terra delas Vamos lá Vamos direto para o segundo tempo E vamos que vamos Já fizemos as nossas substituições aqui Vamos lá Vamos tentar roubar a bola aqui o mais rápido possível E tentar fazer a nossa técnica terra Para ver se vai dar certo Ai, caramba Ai, deu ruim Sorte, velho Filte paladino Vamos ver se foi uma boa A gente ter substituído a goleira Ela só tem técnica level 2 Não foi uma boa Mas a técnica dela é legal Pena que ela só tem level 2 Quase que a gente pegava essa bola, velho Ele usou o jutsu do Naruto, velho Ih, lá veio o Honijo Boa Caramba, demos sorte Boa Ai, caramba, deu ruim Ô, meu Deus Não, velho Não era bem isso Mas já que pegamos Conseguimos, então tá bom É agora Vamos tentar a terra Vamos novamente tentar aqui Vamos ver se vai dar certo Ixi, pelo jeito não vai dar certo, velho Vamos apertar aqui Substituições Que pelo jeito não virou Não deu certo Não deu certo a nossa estratégia Ele vai tentar o Granferi, velho Hum, na hora que eu falei Mano, essa técnica é muito linda, velho Olha que técnica linda Essa Granferi, velho A gente não vai pegar nunca esse chute, velho Com essa técnica dela E é gol E vira a partida 2x1 Sabia? Então vamos lá Vamos fazer outras substituições aqui Vamos retornar algumas peças necessárias Você sai daqui Quem era a menina agora que eu tirei? Eu não lembro que eu tirei, velho Deixa eu ver O pior que eu não lembro aqui, velho Quem é a sequência aqui delas Pra fazer a terra Deixa eu pensar Tá, de qualquer forma Vamos deixar assim Pelo menos a gente colocando a A aqui no gol A gente já tem uma level 3 ali Pra tentar segurar outros caras Porque é difícil Mas a gente precisa tentar fazer a terra novamente Vamos ver se a gente... Aê, agora sim A gente tem a terra aqui Ai, caramba Volta o time Ai, caramba Volta o time Aê Ufa A terra Uma curiosidade sobre essa terra Sobre essa técnica terra, rapaziada Ela foi usada uma vez só no anime, rapaziada Uma única vez só no anime Ele diminuiu a potência do chute Vai chegar fraco Defendeu Ela foi usada uma única vez Vocês não acreditam nisso, velho? Uma única vez? Frozen Frozen Steel Vamos lá Vamos colocar pressão aqui no goleiro Ai, caramba Os caras estão colocando pressão na gente aqui, velho Aí não deixa Boa Agora Figgins Imperiais X Vai ser muito complicado A gente não vai conseguir defender esse chute Ih, ele vai emendar Figgins Imperiais com chute paladino, rapaziada Deixa o nome pra essa jogada combinada deles aí Mão solitária Mão solitária Mugenza handle E é gol E é gol 3x1 Meu Deus do céu 3x1, velho Estamos tomando couro Vamos lá Vamos lá Vamos desistir não 3x1 Vamos, vamos time Ai, caramba Não me faz uma dessa, né Sorte que ele tá sem TP Então deixa ele correr pro gol Deixa ele correr pro gol Calma Vamos tocar a bola aqui pra A Boa Pronto, aí tá a zona mortal 2 aqui então, né time Gente, adianta ser a nossa zona mortal 2 E tirou a menina que faz Fiz a substituição Fiz a substituição Nem vi quem foi que eu tirei direito Só tirei Vai lá ver o Ronijun Ele vai tentar o samba strike Vai não Não vai tentar o samba strike não, velho Chute samba, né Ninguém vem, então eu vou chutar Chute floral Na cara do goleiro Ih, mano, defendeu, velho Ele defendeu, cê é louco Boa Boa Usando técnica de passagem É muita brisa, velho, essa técnica Vamos colocar... Ah, cara, mano O hipnose roubou a bola duas vezes dela, velho Duas vezes Vamos pela lateral aqui, deixando todo mundo pra trás Opa, deixamos o domo pra trás Vamos invadir na área agora Meteoros de Pegasus Vai defender 3x1, velho Tá pra acabar o segundo tempo já Tá pra acabar a partida Ai, deu ruim Não vai não, hein, de gato Ai, cara Conseguimos Boa E acabou E acaba a partida, rapaziada Tomamos um couro com o time das meninas Mas é bom que vocês conhecerem os jogadores aí Que vocês quase não usam Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo, rapaziada Valeu pra todos que gostaram do formato Peçam mais aí, beleza Até o próximo vídeo Valeu, falou nóis Fui